Eu não sou esposa do Coringa, mas a quadrilha é a mesma Se quer guerra não me erra, peça com peça na mesa É só bandido cabuloso, ladrão de valores altos Tipo banco, tipo caixa, tipo avião e jato Afinal somos pesado pra uns desenho animado Tá tatuado no braço com vários significados Aprendi com meu pai Coringa, com minha mãe Arlequina Que a solução de tudo é fogo, bomba e gasolina E a contagem não é de cem, nem muito menos de mil É de milhão em milhão, a crise veio e nós nem viu E hoje pode olhar pro lado, só não vai ficar pousado Eu sei que nós chamamos atenção, porque sobe o lão pesado E eu calo em muita gente que duvidou da minha subida E aí geral, do Facebook pra ser filha do Coringa E aí geral, do Facebook pra ser filha do Coringa Eu não sou esposa do Coringa, mas a quadrilha é a mesma Se quer guerra não me erra, peça com peça na mesa É só bandido cabuloso, ladrão de valores altos Tipo banco, tipo caixa, tipo avião e jato Afinal somos pesado pra uns desenho animado Tá tatuado no braço com vários significados Aprendi com meu pai Coringa, com minha mãe Arlequina Que a solução de tudo é fogo, bomba e gasolina E a contagem não é de cem, nem muito menos de mil É de milhão em milhão, a crise veio e nós nem viu E hoje pode olhar pro lado, só não vai ficar pousado Eu sei que nós chamamos atenção, porque sobe o lão pesado E eu calo em muita gente que duvidou da minha subida E aí geral, do Facebook, prazer filha do Coringa E hoje pode olhar pro lado, só não vai ficar pousado Eu sei que nós chamamos atenção, porque sobe o lão pesado E eu calo em muita gente que duvidou da minha subida E aí geral, do Facebook, prazer filha do Coringa Vossa dispação Vossa dispação Vossa dispação Vossa dispação